Estou agradecendo mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a enfermeira do ESF do Mantiqueira, Maibi Chiodeto. Maibi, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada. Maibi, vocês estão voltando a desenvolver um projeto importante em Andradas que em relação às pessoas que querem parar de fumar. É um desafio muito grande. E esse programa está voltando, você já voltou com ele no ESF do Mantiqueira? Isso mesmo, nós já voltamos. O município já voltou em algumas unidades, como no Rio Negro e no ESF do Orto. E no Jardim Mantiqueira, como você já disse, nós já voltamos. Aí a pessoa pode se inscrever. E como já tem um grupo fechado agora, mas em breve será aberto novos grupos e nós vamos dar continuidade nesse trabalho. As pessoas que querem parar de fumar, que querem fazer esse curso, são da área do ESF, seja do Mantiqueira, do Orto, do Rio Negro. É só procurar esse espaço? Só procurar a unidade, que daí nós vamos fazer um cadastro dessa pessoa, abrindo a nova turma, nós já vamos chamá-los para poder participar. Pessoal que é da área central, que não tem o ESF? Aí eles vão procurar a Policlínica Central e vão fazer um cadastro lá também. E assim que iniciar o grupo, a enfermeira Dandara vai procurá-los. Esse trabalho ficou um pouco paralisado, como outros trabalhos devido à pandemia, né? Isso. É importante é tomá-lo agora? Como você sente a necessidade das pessoas de lutar contra o cigarro? Então, a necessidade das pessoas aumentou ainda mais, né? O tabagismo, ele é uma doença crônica. Embora muitas pessoas achem que, nossa, é sem vergonhice, é, né? Tem uma série de mitos envolvendo a questão do tabagismo. Ah, não para porque não quer. Mas, na verdade, o tabagismo, ele é uma doença crônica. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, esse ano de 2001, em maio, declarou como uma doença pediátrica. Por quê? O início do tabagismo, ele se dá na infância ainda e na juventude, né? Às vezes, na infância, é por conta do tabagismo passivo, que é aquela pessoa que ela fuma porque alguém fuma em casa. Ela não pega o cigarro em si, né? Mas ela inala a fumaça que alguém está, de um cigarro que alguém está fumando. Então, ela desenvolve o tabagismo passivo. E, na adolescência, né? Por conta da sensação boa que o cigarro traz, que a nicotina traz. E aí, o adolescente, na ansiedade, né? Ainda mais agora em tempos de pandemia, que fica todo mundo mais conturbado, tem essa questão psicológica, aumentou muito. E a procura pelo grupo também por parar de fumar. Porque essa ansiedade que as pessoas têm, que aumentou na pandemia, faz com que as pessoas iniciem o tabagismo ou aumente o uso do tabaco, né? E agora, sabendo que está voltando o grupo, eles estão em busca de melhora, né? De qualidade de vida, para poder parar de fumar. Você falou da nicotina. Ela traz mais prejuízos do que benefícios, né? Traz mais prejuízos do que benefícios. Porque de 7 até 19 segundos após a inalação, então, ela traz uma sensação de bem-estar para a pessoa. Só que a dependência dela é muito maior. Então, nessa dependência, ela faz um mal muito grande dentro do organismo da pessoa. Tem alguns órgãos-alvos que ela atinge, como, por exemplo, o pulmão, o coração e o sistema nervoso central, né? Na figura do cérebro, né? Que a gente conhece melhor, assim. A atinge especificamente esses órgãos. E aí, a pessoa, infelizmente, vai adquirir uma dependência mesmo da nicotina e sendo muito mais difícil depois parar. Não é impossível, né? Por isso que nós estamos no grupo. Além dessa questão da dependência, sérios problemas de saúde também podem ser causados pelo tabagismo. Podem. O câncer é um deles. E assim, ele não pega simplesmente câncer de pulmão. Tem câncer de boca, de esôfago, de estômago. Tudo decorrente do uso do tabaco. Quem está em casa assistindo, quer participar, quanto tempo é a duração desses grupos? A duração é de três meses. Primeiro, nós fazemos um encontro de quatro semanas consecutivas. Depois, a cada 15 dias, no segundo mês. No terceiro mês, o último encontro. E aí, damos uma manutenção, porque o principal é a prevenção de recaída. Infelizmente, tem recaída. Porque é um vício que a pessoa adquiriu ao longo da vida e a nicotina faz isso mesmo. Ela causa essa dependência para a pessoa. Então, a partir do momento que a pessoa já tem esse vício, ela sente a necessidade da nicotina, então a recaída, às vezes, acontece. Então, para a prevenção de recaída, a gente chama a pessoa uma vez por mês dentro da unidade para ver como é que está, saber se não está passando mal, né? Embora os sintomas de abstinência, elas acontecem nas primeiras quatro semanas. Mas aí, posteriormente, a gente dá essa manutenção para não ter recaída, para a prevenção mesmo de recaída. A pessoa que para de fumar, ela só ganha qualidade de vida. Só ganha qualidade de vida. Aliás, nos primeiros minutos, já com a ausência da nicotina no organismo, ela já tem uma pressão arterial normalizada e o pulso também. Com duas horas, olha só como é que é muito interessante, né? Com duas horas, a pessoa, ela já não vai ter mais a nicotina circulando no sangue dela. Entendeu? E assim, é gradativamente, até 10 anos depois, o pulmão dessa pessoa, ele já se tornou normal, como de uma pessoa que não é mais fumante. E o risco de infarto, por exemplo, ele é como para nós, que não temos, né? Que não somos tabagista, que não temos problemas de saúde, entendeu? Você percebe hoje muitas consequências em problemas de saúde ligados aos cigarros, principalmente na área que vocês atendem ali? Tem. Infelizmente, nós temos muitos casos de câncer, principalmente, né? Câncer de boca, de esôfago. Que são um dos principais. E assim, se for puxar o histórico dos pacientes que hoje têm outro tipo de câncer, infelizmente, por trás desse outro câncer que essa pessoa teve, por exemplo, de colo de útero, câncer de bexiga e de rin e tudo mais, ele tem, sim, realmente um fator de aumento, né? Desses casos. Quem está interessado em parar de fumar, quem quer, tem que procurar ajuda e esse é o momento. Esse é o momento. Nós estamos voltando agora com os grupos de tabagismo, né? E pode procurar a unidade de saúde, tanto do ESF do Rio Negro, do Mantiqueira, como do Horto, inclusive a Policlínica, que posteriormente já vão iniciar o grupo lá também. Tá, Joia. Maibi, queria agradecer a sua participação, sucesso nesse grupo e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a enfermeira do ESF do Mantiqueira, Maibi Kiyodeto.